Olá pessoal, eu sou a Mika. Hoje eu tô aqui sem amandes. Provavelmente uma hora dessa ela deve estar capotada dormindo. Eu vim aqui mostrar em primeira mão para vocês um produtinho do nosso novo patrocinador, tá? White Cat é um energético. Eu particularmente amei porque eu trabalho na madrugada, né? E geralmente quando a gente vai gravar vídeo, a gente também grava na madrugada. Nós ganhamos esse copo aqui, ó. Coisa mais linda, tô apaixonada. Ó, super bonito. E eu vou experimentar para vocês o produtinho em primeira mão, ó. Tá tudo fechadinho e ainda não experimentei. Vamos ver se é bom. Nós passamos a tarde, né? Conversando com o André. Ele é super, 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 super fofo. Super fofo. E quem sabe a gente convida ele para gravar com a gente. Ele é super engraçado. Ficamos no maior resenha, como falam por aí. Se vocês gostarem do produto, a gente vai colocar também aqui no vídeo o contato dele, tá? E vamos ver se realmente é bom, se realmente é gostoso. Vamos lá. Eu sou desastrada e eu tô sem amandes, então eu tô perdida, porque é sempre ela que abre as coisas para eu não derrubar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O cheirinho já é bom. Tudo que eu como, eu gosto de cheirar. Tá aprovado? Nossa, tipo, não tem um gosto de remédio. Porque geralmente quando você toma assim, as energéticas com essas marcas, tem tudo gostinho de remédio, né? E a gente fica... Aí taca um uísque dentro para ficar bom. Esse aqui, ele fica bom sozinho. Então valeu muito a pena. A gente vai gravar uns próximos vídeos e apresentar melhor o produto para vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. E se vocês estão aí vendo vídeo na madrugada, assim, que nem eu, ou se vocês, tipo, estão muito à toa e querem ficar um pouquinho mais acordado, ou querem jogar um game, ouvir uma música, a gente super indica para vocês. beijão da Mika. E logo mais, a mãe vai encher a cara, né? Também. Ela levou quatro para casa, ó. Só me deixou dois e levou quatro para casa. Deus tá vendo, viu, amiga? Beijo, pessoal. Até a próxima.